Sexta-feira E era tal a bebedeira Ninguém sabia onde era o mar E falta a tua confissão Falta o rio ao beija-me E no domingo na ribeira Em Cascais ou no Funchal Nas sondagens lá da beira Era o bem contra o mal Mas falta a tua confissão Falta o rio ao beija-me Já não dá, já não tem Já nem sei em quem votei Já não há, já não sei Já nem tô com o poder Já não há, já nem sei onde fiquei Já não está Já nem sei Já nem tô com o que foi Já não há, já não há, já não há Já não há, já não há, já não há, já não há Já não há, já não há, já não há, já não há Já nem sei onde fiquei Já não está, ai nem sei Já nem tô com quem falei Já não dá, já não dei Já nem sei em quem votei Já não vai, já não vai, já nem tocou o DJ Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir